É pra mexer, é pra dançar, é pra descer Quando a gente se olha o tempo para É tipo uma viagem Choque de amor, alta voltagem Ele coleciona amores, provou de todos os sabores E até aquelas que são delicadas Ele já entregou flores E fora do story você tá bem Com essas madrugadas mal dormidas Sua maior dúvida é se alguém Tá se importando com a sua vida Se eu fosse tão ruim assim Tinha alagado antes Sua amiga provou e me achou interessante Ela sempre quer mandar em tudo Esqueceu que eu sou do mundo E não sou tão maleável Tô pensando se arriscou ou não É muita bunda pro meu caminhão Tá na balada junto com as amigas Já foi desgarrafa e os cara até fala, fala Fala, fala, vai, bebe mais que eu cala, fala Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Dronos do pedaço Eu luto, eu conquisto, analiso e visto Eu quero, não posso, eu passo Não adianta, tu se declara romance Compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Agora é tchau pro seu amor Tchau pra ilusão Cancei de sofrer, eu tô de volta no bailão Agora é tchau pro seu amor Tchau pra ilusão Cancei de sofrer, eu tô de volta no bailão Tchau